A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ... ... ... Amém, amém. Música Música Vá dinheiro no dirte, e eu sou pra você Se só no acessar o nosso orquestra, o orquestra de Vigipão, se só no reconhecer a estação de Sessi Amorão. Se inscreva-se no orquestra. Vou mostrar-te-te como você pode. Vou te ver no orquestra. Se inscreva-se no canto. Chama, Chama Chama Salve, Salve, Salve Salve, Salve Salve, Salve, Salve Salve, Salve, Salve 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 Obrigado.